Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Pelo poder do Espírito Posso te ver como és E conhecer Tua glória Me derramar aos Teus pés Pelo poder do Espírito Posso te ver como és E conhecer Tua glória Me derramar aos Teus pés Pelo é a Tua palavra Tuas promessas reais Grande é o Teu amor Tua graça me satisfaz Tio é a Tua palavra Tua promessas reais Grande é o Teu amor Tua graça me satisfaz Que pode dar o nome a Deus É o Teu amor Tua glória Tua glória Tua glória Me derramar aos Teus pés Me derramar aos Teus pés Grande é o Teu amor Tua reflexão A meditarmos na palavra Do nosso pai Que essa reflexão aconteça E você não apenas reflita Mas que você possa se alimentar Dessa palavra Eu quero hoje dividir com você Uma palavra que está realmente Sendo reveladora pra mim E com certeza pode ser uma palavra Que vá fazer a diferença no seu coração O convite é sobre lidarmos com a tempestade Tempestade, momentos difíceis Momentos complicados na vida Como agir, como estar, como proceder Como interagirmos com um movimento difícil Com uma situação difícil Como agir diante das tempestades E eu quero já começar essa reflexão com você A partir de uma história que a gente lê na Bíblia Quando eu coloco aqui Proponho que os textos bíblicos Estejam na tela pra você poder ver É apenas uma vontade, um desejo Que você possa ler a palavra de Deus Que você possa ter contato com ela Te inspirar, te convidar a se aproximar da Bíblia Olha o texto que vamos ler Falando sobre essa tempestade Esse momento conta em Lucas no capítulo 8 E essa passagem de Lucas no capítulo 8 Você acompanha dos versículos 22 em diante Nesse momento a gente vai constatar uma história Em que certo dia Jesus disse aos seus discípulos o seguinte Vamos para o outro lado Para o outro lado do lago Porque Jesus havia feito um momento de reflexão com algumas pessoas Ele tinha ali pregado E aí disse aos discípulos Vamos para o outro lado Todos eles embarcaram no barco e partiram Enquanto eles navegavam Jesus adormeceu Naquele momento abateu-se sobre aquele lago Um forte vendaval De modo que o barco Em que Jesus estava E os discípulos estavam Começou a estar Começou a ficar inundado A tempestade começou a acontecer Eles corriam então um grande perigo Os discípulos foram acordar Jesus Chamando ele Mestre, Mestre Nós vamos morrer E ele se levantou Repreendeu o vento E a violência das águas E a violência daquela tempestade Tudo se acalmou e ficou tranquilo Aí Jesus pergunta Onde está a fé de vocês? Amedrontados e admirados Eles perguntavam Os discípulos perguntavam uns aos outros Quem é esse que até os ventos e as águas Dão ordens E eles lhes obedecem? É um texto grande Mas é relevante Importante para a gente poder começar Essa reflexão sobre a tempestade Perceba aí Que a tempestade Não foi evitada Mesmo com Jesus no barco No barco Ele estava E a tempestade surgiu Na sua vida Pode estar acontecendo a mesma coisa O fato de Jesus estar vivo em você Não significa dizer que agora Tudo vai ser um mar de rosas As tempestades As dificuldades Elas vão surgir Mesmo com Jesus em você O que é importante perceber É que Ele está com você Nessa hora difícil Nessa hora complexa Nessa hora problemática Ele está com você Os discípulos se deram conta disso A tempestade Não foi evitada Porque Jesus estava no barco Ele estava no barco Ele deu uma cochilada Dormiu E os discípulos Mestre, olha A gente vai morrer agora A tempestade está aqui E Jesus foi lá E fez o que tinha que ser feito Com a tempestade Aquele momento de Jesus ali Mostrou E mostra para nós Que ele vive em nós E se você está passando um momento difícil Esse momento difícil Vai ser superado Vai ser controlado Porque Jesus vive em você Agora eu quero com você Pensar no seguinte Já que a gente está vendo Que a tempestade surge Mesmo com Jesus Vivendo em nós Eu quero que você preste atenção Numa coisa muito importante Somos desafiados Nas tempestades É Nas tempestades Existe um movimento Muito interessante Ela nos desafia A hora difícil Nos desafia A hora difícil Nos faz Perceber Que algumas coisas Precisam ser ajustadas Na nossa vida Assim como os discípulos Perceberam Que Com a tempestade Havia de ser feito Alguma coisa Jesus E agora Nós vamos morrer Eles foram desafiados Porque Aquele movimento Diferente Provocou Uma mobilização Dentro deles E eles precisavam Ali Ter uma experiência Uma experiência Com Deus Existe um texto Que eu também quero agregar Aí pra você ver Que é O texto Onde Lázaro João Capítulo 11 Diz que Lázaro Conta ali A história Que Lázaro Morreu Foram buscar Jesus Até onde Jesus Estava Jesus Disse Que ok Que iria Mas quando chegou Lázaro Já tinha morrido E Lázaro Já tinha sido Sepultado O texto Que eu quero mostrar Pra você Sobre o desafio Que a tempestade Causa É exatamente No momento Em que a irmã De Lázaro Até a morte É vida É vida Para aqueles Que estão Em Jesus E mesmo Que você Esteja vivendo Um momento De luto Um momento Em que você Realmente Vive aí A ausência De alguém querido Porque essa pessoa Passou para a eternidade Deixa eu lhe dizer Uma coisa muito importante Até nessa hora De tempestade Da tempestade Do luto É a hora Da gente ver A grandeza de Deus E a glória de Deus Que Jesus Se refere aqui Eu não te falei Que se você crer Você vai ver A glória de Deus É Jesus Nos desafiando Na tempestade A perceber Que mesmo Que pareça Definitiva A situação Da tempestade A glória dele É o cuidado dele É A glória de Deus Fala do cuidado dele Da bondade dele Que mesmo sendo Algo difícil Você é desafiada Agora A ver o cuidado De Deus Através Dessa situação Difícil É a saudade Vai ficar Mas ele vai te ajudar A superar Essa saudade É a situação Que a porta Se fechou Mas você é desafiado A ver o cuidado De Deus Para além da porta Que está fechada Jesus nos desafia A viver o cuidado Dele E a sermos desafiados A olhar Para a tempestade E ver para além dela O que é É que essa tempestade Me desafia A ver O cuidado De Deus Jesus diz isso Para a gente Em João Capítulo 14 Versículo 1 Ele nos chama E nos convida A não Perturbar Para o coração Não Não se perturbe Não agite O seu coração É perturbação É uma agitação interna Não se agite Creia Creia em que? Em Deus Creia no cuidado Dele Creia no acolhimento Dele Creia na assistência Do Senhor Naquele olhar contínuo Naquele ouvido Totalmente disposto A te ouvir Creia em Jesus A tempestade Ela existe Nós estamos pensando Hoje Meditando Hoje Como agir Diante da tempestade A tempestade Nessa hora Ela vai te desafiar Ela vai nos desafiar É desse pão Que eu tenho comido E eu quero Compartilhar com você Porque Como é que a gente age Diante das tempestades Percebendo que Nas tempestades Nós podemos Nos conhecer melhor É É interessante, né? A capacidade De momentos difíceis De que em momentos difíceis Podemos Em Deus Conhecer O potencial Dele em nós Conhecer O que é que acontece O que é que somos O que é que acontece Dentro de nós O que somos Em Cristo Jesus E eu quero Me lembrar Para você João Batista Olha o texto Em que João Batista No momento em que Ele estava pressionado Por pessoas No momento em que Ele havia ali Estava vivendo ali Uma situação de pressão De todos os lados E as pessoas Interrogando ele Ele confessou E não negou Abertamente ele disse Eu não sou o Cristo As pessoas Pessoas pressionando João E aí É você É você E todo mundo Querendo cobrar Dele um movimento E naquele momento De tempestade De questões Perguntaram a ele Então Quem você é Quem é você É Elias Já estavam até dando Respostas Colocando Respostas na boca De João Batista Ele disse Não Eu não sou não Você é um profeta Também não sou não Não sou mesmo Finalmente perguntar Então quem é você Dê-nos uma resposta Para que a gente leve Aqueles que nos enviaram Que diz você Acerca de si próprio Nessa hora da tempestade O que é que você diz A respeito de você mesmo João Ele respondeu Com as palavras Da Bíblia Com as palavras Do profeta Isaías Sabe o que eu sou? Eu sou uma voz Que clama no deserto Uma voz que diz Faça um caminho reto Para o Senhor João capítulo 1 Os versículos de 20 a 23 João Não ficou perdido Naquela tempestade De pessoas Querendo que ele Dissesse alguma coisa Empurrando João Para uma resposta Colocando até Palavras na boca dele Você é Elias Você é profeta E ele olha Peraí Diante da tempestade Eu não vou me perder Não Diante da tempestade Eu não vou me perder Eu vou realmente Aproveitar esse tempo Porque eu sei Quem sou em Cristo Jesus Eu vou usar a palavra Eu vou dizer o que sou Não vou ficar aqui Sendo empurrado Pela cobrança de vocês Eu vou me posicionar E vou saber Quem sou eu Em Cristo Jesus Vou me conhecer melhor Vou conhecer o potencial De Deus em mim Eu sou O que a Bíblia diz Que eu sou Foi o que João fez aqui Ele disse Eu sou uma voz E a voz que diz Olha O Senhor vem Prepare um caminho Para ele no coração De vocês Ele não foi empurrado Pelo que as pessoas Diziam Ele não foi Não ficou perdido Não se perdeu Quanto ao que As pessoas Estavam dizendo João Se firmou Na certeza Do que a Bíblia Tinha a respeito dele Olha o que Paulo fala Em Filipenses capítulo 4 Dos versículos 12 e 13 Paulo no momento De dificuldade De escassez Paulo não se perdeu Ele teve a capacidade De saber quem ele era E disse Eu sei o que é Passar necessidade Sei o que é Ter fartura Sabe por quê? Porque eu não me perdi Eu descobri Quem eu sou Em Cristo Jesus Eu aprendi O segredo De viver contente Em toda e qualquer situação Pode ser uma situação boa Pode ser uma situação complicada Seja bem alimentado Seja com fome Tendo muito Tendo pouco Eu tudo posso Naquele que me fortalece Eu não me perco Diante da tempestade Eu acabo sabendo Ainda mais Do meu potencial Eu Paulo diz Eu sei Porque eu aprendi Aprendi A saber Quem sou Na hora difícil Com o meu Salvador Porque a tempestade Ela tem esse efeito Muitas vezes De nos confundir E de nos atormentar A ponto da gente Até esquecer Quem somos Abandonar Nossa fé Em Jesus Olha o que Paulo nos recomenda Em Romanos Capítulo 12 Versículo 3 Por isso Pela graça Que me foi dada Digo a vocês Ninguém tenha De si mesmo Um conceito Mais elevado Que deve ter Não se perca Não se perca Mas ao contrário Tem um conceito Equilibrado Um conceito Ajustado De acordo Com a medida Da fé Que você tem Em Deus Que Deus Concedeu a você A tempestade Não tem o direito De fazer com que você Se confunda Com que você se perca Com que você deixe De saber Quem você é Em Cristo Jesus Você tem Em Jesus A capacidade agora De se firmar Na palavra E nesse momento Difícil Entender Eu sei Que eu sou O que a Bíblia Diz que eu sou Se eu tudo posso Naquele que me fortalece Posso sim Passar por esse momento Difícil Nas tempestades Nós também descobrimos Algo muito legal Nas tempestades Descobrimos Que nossa fraqueza Ela é força É Na tempestade Tem esse momento Em que a gente Fica Debilitado Fragilizado E é natural É tranquilo É natural É natural Do ser humano E o fato De você Não negar Sua humanidade É Exatamente Um Aspecto Que te associa Da seguinte maneira Eu dependo De Deus A nossa humanidade Não pode ser negada Não Eu sou aqui Um Um super Uma super mulher Eu Eu Não tenho problema nenhum Com isso Estou passando um momento difícil Mas eu estou aqui Eu sou super herói Não, 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 não Espera aí Olha Eu estou sentindo dor Estou Está doendo Está É luto É É hora de chorar É hora de chorar Não é hora de rir Não é hora de rir Não É hora de chorar Então eu choro É hora de ficar aqui Quietinho No meu silêncio Orando Então eu fico Porque a minha humanidade Ela me remete A dependência de Deus Ao quanto eu dependo dele Porque ele É tudo para mim Nele Eu tudo posso Então Eu posso sentir a minha dor? Posso Eu posso perceber e constatar Minha debilidade Minha fraqueza? Posso Porque ela Aponta para a grandeza de Deus Para a dependência dele Sabe em Romanos Se você puder ler Romanos 11 Romanos 11 fala De pessoas Que pela fé em Deus Fizeram da fraqueza A sua força Tiraram da fraqueza Grande força E o texto Que eu quero que você perceba E leia comigo agora Além de Romanos 11 Que eu quero te sugerir A ler detalhadamente E ver o quanto Que todas aquelas Aquelas pessoas Constatadas ali no texto Tiraram da fraqueza Força Leia comigo também Segunda Coríntios O capítulo 12 O versículo De nove a dez Paulo dizendo Que o Senhor Tinha dito a ele Paulo Quando ele orou Já três vezes Por algo muito difícil Que ele estava passando Deus diz a ele Paulo A minha graça Sabe A minha graça E eu sou a própria graça É suficiente Eu sou o suficiente Para você O meu favor Que você não merece Sobre você Paulo É suficiente É o que Jesus Está dizendo para você Pois o meu poder A minha glória Sabe A minha autoridade Se aperfeiçoa Na tua debilidade Enquanto você se vê Tão fragilizado Tão carente Da minha grandeza em você Isso vai te aperfeiçoar Portanto Paulo diz Eu me gloriarei Ainda mais Alegremente Em minhas fraquezas Eu vou ficar feliz Sabe Porque Porque em algum momento Eu vejo Essa fraqueza Essa debilidade Essa limitação E essa minha limitação É para que o poder De Cristo Repouse em mim Por isso Por amor de Cristo Eu me regozijo Eu fico alegre Na minha limitação Na minha fraqueza Nos insultos Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Pois Quando sou fraco Sou limitado É que sou forte Segundo a Coríntios Capítulo 12 Os versículos De 9 a 10 Agora Sublinha Assim na tua Bíblia Sabe Escreve Num papel Para você mesmo Meditar Quando sou fraco Quando vejo A minha limitação Quando eu constato Diante dessa tempestade O meu limite Aí É que eu sou Forte Muitas vezes Na tempestade Nós Nós Nos debatemos Diante da nossa limitação E aí A gente fica frustrado A gente fica com raiva A gente quer xingar Deus A gente quer Xingar as pessoas A gente quer se alterar Ou a gente quer se recolher Abandonar tudo Não, não quero mais saber de nada Eu vou deixar tudo Eu vou deixar tudo pra lá Estou decepcionado com todo mundo Mas deixa eu lhe dizer uma coisa Essa tempestade Que te mostra A tua fraqueza Te aponta A tua limitação A tua fragilidade A tua humanidade Ela não é pra você Se encolher Se fechar Essa tempestade Que você está descobrindo Nela O seu defeito O pecado cometido Deixa eu lhe dizer uma coisa Essa não é uma hora De derrota Essa hora Em que você constata Sua limitação O pecado cometido A dificuldade Em que você se vê Como alguém limitado Alguém fraco Em algum aspecto Essa não é uma hora De derrota É uma hora Em que você Se vê Mais dependente Do Senhor É uma hora Pra você se ver Mais acolhido por Ele É uma hora Em que você pode Agora constatar Que você está Nos braços do Pai Como Jesus disse Pra Paulo Ele diz pra você Olha O meu favor A minha graça O favor Que você não merece Que o preço Que eu já paguei Por você É o suficiente A minha graça É suficiente E a graça É o próprio Jesus Eu sou suficiente Pra você Eu vou te acolher E isso tudo É pra você ver Que você precisa De mim E que eu sou A sua resposta Eu sou A sua solução Não é pra você Ficar decepcionado Com você mesmo Talvez seja Um momento Na sua vida De grande Fracasso Você esteja Diante de alguma coisa E que Aquela coisa Te Te apontou Por um fracasso teu Onde você falhou E aquilo se tornou Uma tempestade enorme As pessoas Apontando pra você Dizendo Olha gente Pensava que você Era uma coisa Agora você é outra Deixa eu lhe dizer Uma coisa Essa não é Uma hora de derrota Pode ser que todo mundo Ao teu redor Esteja dizendo assim Estamos decepcionados Com você Tínhamos expectativas A seu respeito E você falhou E você errou E isso se tornou Um caos Na sua vida Deixa eu lhe dizer O Senhor Jesus Continua firme No propósito De não desistir De você Pode ser que todo mundo Tenha desistido Pode ser que as pessoas Que você considerava Tenham desistido De você Pode ser que muita gente Agora esteja falando Muito mal de você Mas olha para o que A Bíblia diz A seu respeito E não para o que As pessoas estão dizendo Nessa hora de tempestade Onde você está Vivenciando uma fraqueza sua Essa é uma hora De crescimento Essa é uma hora Em que você olha E constata Que o Senhor te diz Eu sou suficiente Para você Eu não abro mão De você Diz o Senhor Eu não me decepciono Com você Sabe por quê? Porque eu sei O quanto você Tem provisão De perdão Jesus sabe Que o quanto Que nós precisamos Do perdão dele Do amor dele Da graça dele Ele não fica Decepcionado Com você Ele não está Decepcionado Com a sua fraqueza Nessa hora De tempestade Ele te mostra Sabe filho Essa fraqueza aí É para mostrar Que eu sou A tua força Essa fraqueza aí Essa debilidade Essa limitação É para mostrar Esse pecado É para mostrar Que eu sou O teu perdão Eu sou a tua resposta Eu sou a tua solução Fortaleça-se Nessa palavra Diga a você mesmo Diga a você mesmo Quando sou fraco Quando sou limitado Quando vejo A minha necessidade Eu sei Que eu me sustento Naquele que é forte Que me segura O texto Que nós lemos ali Do profeta Oséas Quando ele diz assim Diga O fraco Ao não É o Diga a pessoa Que é fraca Que é limitada Que é humano Que vai Pisar na bola Às vezes errar o alvo Diga a ela Diga Diga você mesmo Diga eu Márcia Eu sou forte Em quem? Em mim? Nos estudos? No emprego? Em alguma pessoa? Não Eu sou forte em Jesus Agora deixa eu só Abrir um parêntese Sobre essa questão Por inspiração do Senhor Deixa eu lhe dizer uma coisa Você não é forte Pelo seu título Você não é forte Pelo título de De uma profissão Você não é forte Pelo título Por um título Eclesiástico Você não é forte Pelo que você tem Você não é forte Pelos bens que tem Você não é forte Pelo tamanho da humildade Que diz que tem Você não é forte Pela roupa que veste Você não é forte Por essa Muitas vezes Bater no peito E dizer Que não erra Porque É de tal denominação Você não é forte Porque bate no peito E diz Eu sou o batista Eu sou o presbiteriano Eu sou o católico Eu sou o assembleano Eu sou Você não é forte Por isso Você só é forte Por Jesus O título Passa A denominação Passa As coisas materiais Elas passam O emprego Passa Mas aquele que te mantém forte Fica pra sempre Guarda isso Essa verdade No teu coração Nas tempestades Nós também podemos Aprender A amar Sabe Paulo Vivenciando Uma situação Ali em Coríntios Ele fala sobre Um constrangimento Nesse constrangimento Não é aquela vergonha Não Quando Paulo fala Sobre esse texto Ele não está Envergonhado Não Não é uma questão De vergonha Pelo fato De se sentir Péssimo Não Porque muitas vezes A gente fala De constrangimento Associando A uma situação Meio que de vergonha Meio que de intimidação Paulo fala De um constrangimento Que é Como se uma grande Surpresa Estivesse diante dele Dizendo assim Nossa Eu não tinha noção Do quanto que Era amado Mesmo sem merecer Uau Eu sou amado Era uma constatação De Paulo Quando ele fala Desse constrangimento Ele está constatando A grandeza De um amor Que ele não merecia Sabe Quando os discípulos Ali em Lucas Que nós lemos Em Lucas No capítulo 8 Quando nós lemos Esse texto De Lucas 8 22 a 25 Quando os discípulos Foram até Jesus Naquela tempestade E constataram A tempestade Tudo agitado E disseram Para Jesus Mestre Nós vamos morrer E Jesus levantou Disse ao vento Ao mar Olha Sosseguem Se acalmem Os discípulos Constataram Quando disseram Nossa Quem é esse Que o mar O vento A natureza Obedece Uau Uau É esse tipo De constrangimento Dessa constatação De uma grandeza Que a gente não merece Do livramento De algo que seria Para total Destruição E Deus Faz com que haja Uma intervenção A teu favor O texto Que eu estou falando É de 2 Coríntios Capítulo 5 Versículo 14 Quando o Paulo Diz Pois o amor De Cristo Nos constrange Nos surpreende Sabe Nos aconchega Nos coloca apertado No seu peito Dizendo assim Olha eu te amo Filho Não é porque você merece Ou fez por merecer Eu paguei o preço Pela sua vida Através da minha vida Então Nós somos Convencidos De que ele morreu E esse amor É que revela Essa grandeza Porque ele morreu Por todos 2 Coríntios Capítulo 5 Versículo 14 Agora Eu quero que você Vá se puder A um texto Que é De Lucas No capítulo 7 Do versículo 36 Até o 50 A gente vê uma história Acontecendo Ali no capítulo 7 Tem histórias Maravilhosas Que você pode acompanhar Mas a história Que eu quero que você Veja É uma história Que acontece Com uma mulher Que ela Entrou na casa De um fariseu E o nome desse fariseu Era Simeão E esse E esse fariseu Ele estava lá Simão Ele estava lá Com Com Jesus E na realidade Ele estava querendo Saber o que é Que Jesus estava querendo Ele não estava muito Envolvido No plano da salvação Que Jesus Vinha trazer Ele estava querendo Mais constatar Algumas coisas E Jesus Foi recebido Por Simão E quando foi recebido Por Simão Foi recebido De uma forma indiferente Lá estava a mulher Que Jesus Ao sentar Ela começa A chorar Ali aos pés De Jesus E a enxugar Com seus cabelos E Jesus Constata Com Simão O seguinte Porque Simão Começou a deduzir Olha Está vendo Se ele fosse realmente Filho de Deus Ele saberia Que aquela mulher É uma Adúltera E Jesus Sabia Sabia tanto Quem era aquela mulher Quanto quem era Simão E aí Jesus Diz para Simão O seguinte Simão Quando eu cheguei Aqui na tua casa Você está Com pensamentos Muito interessantes Aí na tua cabeça Simão Mas quando eu cheguei Aqui na tua casa Você Não me deu um beijo Que era natural Você cumprimentar Abraçar a pessoa E dar um beijo Você não fez isso Também eu cheguei Aqui na tua casa Você nem me forneceu O que era de praxe Naquela sociedade Que era A possibilidade Do convidado Lavar os pés Porque a poeira E tudo O convidado Era recebido Com essa possibilidade De lavar os pés Do convidado Para que ele ficasse Mais confortável Jesus não foi Não foi fornecido Isso a Jesus Mas a mulher Desde que chegou Lavava os pés De Jesus Com as lágrimas dela Enxugava com os cabelos Dela O pé de Jesus E aí É esse o texto De Lucas 7 O versículo 47 Jesus diz Para Simão o seguinte Portanto eu digo Que os muitos Pecados dela Foram perdoados Pois ela Amou Muito Mas aquele A quem pouco Foi perdoado Pouco Ama Jesus ali Viu que no momento Daquela tempestade Aquela mulher Estava aprendendo Algo muito importante Aprendendo a amar E ela não Se privou Desse aprendizado Nessa hora Em que você Está vivendo Algo difícil Algo em que você Está passando Que é problemático Que é desafiador Na sua vida Algo em que você Esteja constatando Uma realidade difícil A morte A porta fechada A falta de recurso Ou qualquer que seja Essa tempestade Não se prive Do aprendizado De amar O amar E o viver O amor de Deus Nessa hora É algo que Você precisa Se abrir Para ver A tempestade Márcia É hora De aprender A amar É hora De aprender A ver o amor De Deus Sobre mim Mas está tudo Difícil Como é Que alguma coisa Difícil Eu posso entender Como uma hora Para aprender A amar Mas é exatamente Com a mente De Cristo Que você Enxerga Essa dificuldade Como possibilidade De aprender A amar E de ver O quanto Você é amado Não deixe O seu coração Privado Dessa grande Oportunidade De ver Nessa hora Difícil A provisão De Deus O amor De Deus Como aquela mulher Que muito Foi perdoada E ela Muito Amou Como nessa Hora difícil Quando tudo É muito Problemático É hora De experimentar O que o amor De Deus Faz Na tua visão Na tua mente Nos teus ouvidos Não se prive De nesse momento Ser restaurado Pelo amor De Jesus Pela graça Dele Pelo cuidado Dele E não se prive De amar Ah, mas essa pessoa Fez essa maldade Comigo Eu não tenho Como amar Mas é o amor O antídoto Que vai fazer Com que você viva A cura Desse ressentimento É o amor Que Deus providencia E derramou No seu coração Que faz com que você viva A possibilidade De ser curada Eu quero Orar com você A oração Que nós vamos fazer É a mesma Que Paulo fez Em 2 Coríntios Capítulo Capítulo 12 Versículo 9 Minha graça É suficiente A você O Senhor Jesus Nos diz Nessa hora O poder dele Vai se aperfeiçoar Na fraqueza Pai No nome de Jesus Nós te agradecemos Porque nós Entendemos Que nessa hora Difícil de tempestade Tem provisão Para cada um de nós Tem o teu cuidado Para cada um de nós Tem a ti próprio Dentro de nós Fazendo a diferença Essa hora difícil Essa hora difícil De tempestade Vai produzir em nós Senhor Muito Muita compreensão Muito entendimento Muita sabedoria Muita maturidade Essa hora difícil Senhor Vai nos curar Com o teu amor Essa hora difícil Vai ser usada Para que Possamos ser curados Com o teu amor Com a tua graça Com o teu perdão É nessa hora difícil Que essa Essa debilidade Essa limitação Será vista Como dependência De ti Jesus Eu te agradeço Por isso estar acontecendo Agora No nome de Jesus Amém Amém Quão formoso és Rei do universo Tua glória enche a terra E enche os céus Tua glória enche a terra Tua glória enche os céus Tua glória enche minha vida Senhor Oh Enche os céus Todos juntos Com o formoso ventre Com o formoso ventre Rei do universo Tua glória enche a terra e enche os céus Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus Tua glória enche minha vida, Senhor Maravilhoso é estar em Tua presença Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é focar nas Tuas vestes Maravilhoso é te convidar, Senhor Maravilhoso é estar em Tua presença Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é lugar nas Tuas vestes Maravilhoso é te contemplar, Senhor Em Como Ser Livre de Você Mesmo, o autor leva você a experimentar uma mudança de vida A verdadeira experiência dinâmica na transformação da sua alma Esta obra irá lhe mostrar como você pode receber essas bênçãos do Senhor Através de uma mudança interior, no fundo da sua alma Boa leitura Ouço o som da Tua voz Falando ao meu coração Ouço o som da Tua voz Falando Espírito de Deus Espírito de Deus A me guiar A me dirigir A me mostrar O caminho O caminho Ouço o som da Tua voz Falando Ao meu coração Ouço o som da Tua voz Falando Espírito de Deus Espírito de Deus A me guiar A me dirigir A me mostrar O caminho Por onde deve andar, por onde deve andar, por onde deve andar, Espírito de Deus. Sopra, Espírito, teu peito sobre mim, Sopra, Espírito, tua risa suave neste lugar. Neste lugar, tua brisa suave, Espírito de Deus. A unção que vem do trono, Derramada com o óleo, fortalece o meu homem interior. O poder do Santo Espírito flui em ondas de amor, mergulhando-me no rio de tua glória. Quero água viva, de tuas fontes, Senhor. Nas águas do teu amor, nas águas do teu perdão, nas águas da tua unção. Quero água viva, de tuas fontes, Senhor. Nas águas do teu perdão, nas águas da tua unção. Senhor, 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 Senhor. A unção que vem do trono Derramada como óleo Fortalece o meu nome interior O poder do Santo Espírito Flui em rio das de amor Mergulhando-me no rio de Tua glória Quero água viva De Tuas fontes Sem Tu Saciar a sede Nas águas do Teu amor Nas águas do Teu perdão Nas águas da Tua unção Senhor, Senhor, Senhor Senhor, Senhor, Senhor Nós queremos água viva Senhor, Senhor, Senhor Meu Senhor Senhor, Senhor, Senhor Obrigado.